Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês e hoje é dia de analisar velho conhecido da torcida do Santos que finalmente foi anunciado mais uma vez como atleta do peixe. Estamos falando de Diego Pituca, 31 anos de idade, estava jogando no futebol japonês e chega para ser mais um atleta do peixe. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada, mapa de movimentação histórico no futebol japonês e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupão FB, sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá pessoal, números de Diego Pituca na temporada de 2023. Lembrando, mais uma vez que ele tem 31 anos de idade, 1,75m, jogou toda essa temporada pelo Kashima Antlers, do Japão. Vamos lá. 37 jogos, todos eles como titular, 3 gols marcados, 1 assistência, 2 pré-assistências, 27 passos para finalização, recuperou a posse de bola em média 10,4 vezes a cada 90 minutos, vocês conhecem já o Diego Pituca, mas deu para perceber que ele segue com bom poder de marcação, esse número aqui é bem interessante. Desperdiçou a posse de bola em média 8,8 vezes a cada 90 minutos, acertou 84% dos passes que tentou, tomou 12 cartões amarelos e foi expulso 2 vezes o Pituca lá na temporada no futebol japonês, ou seja, a parte disciplinar não ficou tão em dia assim, né pessoal? Doutor do Peixe, conta para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desses números do jogador, claro que vai ter mais informação, também vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro que como sempre está rolando ele, o nosso cupom é FBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo o uniforme oficial do Peixão, você encontra com desconto, tá bom? Voltando para o Pituca, pessoal, seguir falando sobre o seu atual recorte no futebol japonês, acho que ficou claro pelos números, pessoal, que ele foi um titular absoluto do Kashima Antras ao longo da temporada, não à toa que ele fechou com o Santos, né, no meio da temporada e a equipe japonesa fez questão de manter o atleta até a virada do ano, como a gente pode ver, foi titular em todos os jogos que ele fez, completou os 90 minutos em praticamente todas as oportunidades e só foi substituído 5 vezes ao longo da temporada, os outros dois jogos que ele não completou foi porque ele foi expulso ao longo da partida, então assim, resumindo, vem sendo uma peça vital para o seu time lá no futebol japonês, tá bom? A nível de posicionamento, amigos, de função dentro de campo, aqui é mais tranquilo, todo mundo já conhece, viu o Diego Pituca há 3 anos jogar com a cabeça do peixe, mas só para te confirmar se ele não mudou a sua função dentro de campo, eu chamo na tela, para vocês verem comigo, mapa de movimentação, mapa de calor do atleta, nesse ano de 2023, a resposta é não, né, pessoal, continua sendo um meio campista, um volante, um cara que frequenta ali as duas intermediárias do campo, até chegou bastante no campo de ataque nessa temporada do futebol japonês, o Pituca é um volante, como vocês sabem, mas é um cara que tem muito trato com a bola, é um cara que tem uma certa qualidade técnica, sabe, articular o jogo, chegar ali no terço final para criar uma possibilidade de gol, então continua sendo esse meio campista, que marca bastante, mas também tem muita capacidade de saída, de articulação do jogo, tá bom? Torcida do peixe, demorei um pouquinho para fazer esse scout, fiquei pensando se fazia ou não, já que o pessoal já conhece, o atleta decidi fazer hoje aqui na virada de 2023 para 2024, então deixa esse likezinho, para a gente faz um comentário no vídeo, porque isso faz o YouTube mostrar mais o nosso conteúdo para a torcida do peixe, eu vou precisar muito da ajuda de vocês nesse vídeo, porque eu coloquei ele numa data um tanto quanto diferente, tá bom? Seguindo com o jogador, tá bom, Felipe, temporada de 2023, estava sendo titular no Cachimã Andes, mas nos dois anos anteriores que ele jogou no futebol do Japão, são os dois últimos anos com a camisa do Santos, como é que vinha sendo a sua performance? Vem para a tela, para a gente poder conversar, pequeno histórico na carreira, as últimas quatro temporadas de Diego Pituca como atleta profissional. Vamos lá, temporada de 2019 pelo Santos, 58 jogos, 54 como titular, 4 gols marcados, 2 assistências, temporada de 2020 ainda pelo Santos, 54 jogos, 53 como titular, 3 gols marcados, 3 assistências, chega ao futebol japonês pelo Cachimã, 37 jogos, 30 como titular em 2021, 2 gols marcados e 7 assistências, aqui participou bastante ofensivamente, ano passado ainda no Cachimã Andes, 35 jogos, 30 como titular, 3 gols marcados, 2 assistências. Então pessoal, respondendo a pergunta lá do início do vídeo, continuava sendo um jogador importante no futebol japonês, não deixou cair a peteca jogando pelo Cachimã Andes, tá bom? Voltando para mim pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação chegada, mais uma vez, no retorno de Diego Pituca para o Santos? Bem pessoal, acho que a única dúvida se ele seria um bom reforço ou não é saber se ele teve alguma queda brusca de rendimento, algum problema físico muito grave no futebol japonês, como nada disso aconteceu, é evidente que ele é uma boa contratação, um ótimo reforço para o time do Santos, é uma contratação certeira inclusive, acho que para o nível de uma Série B não tem nenhum tipo de dúvida que o Diego Pituca tende a sobrar demais na turma, ainda fez a rea de equação salarial, pelo que a gente ficou sabendo, né, para poder voltar para o Santos numa Série B, então assim, belíssimo reforço, tem tudo para ser um dos melhores jogadores, tecnicamente falando, dessa Série B, tá bom? Falei para caramba, dei minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gostou dessa contratação, concorda, discorda, dá minha opinião, conta para mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scouts por aí, valeu!